Fala aí teus trazendo mais vídeo aqui pro canal e hoje eu vou gravar aqui um novo item aí que vocês viram aí na thumb Esse mapa aqui quem quiser entrar aí tem todos os itens, todos os itens aqui que vão lançar Que vão lançar e que já lançaram, os que já lançaram tem um código aqui E um salve aí pra esse inscrito aqui que entrou que é o Daniel Gamer Então salve aí pra ele e ó ali eu gravei aquele egg hunt lá ó Então eu vou gravar aqui esse novo item aqui que lançou, o link do item vai tá aí nos comentários fixados E o link do mapa também vai tá aí na descrição e nos comentários fixados Então agora eu vou mostrar aqui o item pra vocês ó com mais detalhes ó Esse item aqui provavelmente você vai usar aqui nas costas É vai ser nas costas né Você vai usar aqui nas costas esse item aqui Tá bem grandinho mas provavelmente você vai usar aqui nas costas Só que não tá Eu deixei muito grande o item mas não vai ser tão grande assim não Vai ser menor E você vai usar aí nas costas Sai da frente Quero gravar peraí Eu vou entrar aqui no meu servidor VIP Que os cara ficam na frente Vou entrar aqui no servidor VIP e eu já vou Vou entrar aqui no meu servidor VIP aqui do meu jogo Tá aí agora ali tá o item Eu vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui que é esse item aqui que vai ser de promo code e tá aí confirmado O link desse item vai tá aí na descrição e o link desse jogo também Caso você queira entrar e ver o item Ou se você quiser gravar Esse item aí que é uma pena Vai ficar equipado aí nas costas Só que não vai ser tão grande assim tá Vai ser menor Porque eu deixei muito grande Era pra deixar só com um disque Mas vai ser assim ó Você vai usar aí nas costas vai ser desse jeito aí Você vai usar Deixa eu colocar naquela câmera E aqui ó esse daqui é o item Muito legal muito bonito esse item Esse item aí Lançou hoje esse item vazou hoje E assim que sair eu vou tá mostrando o código aí pra vocês É confirmado que é de promo code Esse daqui é de toy code Que você compra um brinquedo roblox Eu pensei que era do egg hunt Não sei se é do egg hunt ou se é do toy code Não tem nada confirmado ainda Mas esse daqui é de É de código Que nem o Que nem aquele dali ó Que nem aquela asa essas aqui que eu tô usando Que nem essa asa aí Então é de promo code Eu vou provar agora pra vocês que é de promo code Cadê deixa eu mostrar minha tela aqui ó Pronto Deixa eu mostrar minha tela Pronto Aqui tá a tela Novo aqui Tá vendo Aqui ó esse item não está à venda Só deixa eu traduzir aqui Trazer para o português Aqui ó esse item só pode ser obtido inserido em um código promocional Por tempo limitado Em roblox.com promocodes Porque se eu abrir ele Ele vai pra o Pra o site do roblox promocode né Que é aqui ó Então esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí e inscreva no canal Quando você se inscrever aí vai estar me ajudando bastante Mas foi isso daí Esse vídeo não vai ter edição Pois se foi Oh